O meu objetivo nesse vídeo era criar uma base secreta, porém alguns vingadores apareceram, ou melhor, pillagers. Gente, oxe! Morre, 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 morre. Ae, oi aqui é o Flávio Juliano e hoje estamos aqui para o sexto ou sétimo episódio de Axial de 472 e hoje eu irei fazer uma coisa simples que é uma base secreta, porque eu queria muito fazer uma base secreta, né? E eu tenho que aproveitar, porque ninguém está online no servidor. E vamos limpando aqui esses cobres, porque tipo, é para ficar limpo, não é para ficar sujo esses cobres. E eu estava pensando em fazer ele aqui no meu laboratório, mas antes eu preciso dar uma mineradinha, porque só sobrou um dima, né? Redstone? Estou precisando bastante de redstone, cara. Agora vamos voltar para casa, né? Eu tenho que subir aqui na minha minerátil. Agora é só fazer esse pulo. E agora é só vir para cá. E sim, gente, eu coloquei a textura aqui, tipo, ela... Ela tira... Tipo, eu estou usando a armadura, mas ela deixa a armadura invisível, por causa que vai ser melhor para gravar vídeo. Gente, eu quebrei 100 blocos de dima no total, isso é muito rápido. Se eu não tivesse gastado o dima, ou não tivesse dado o fonegão e o dima também, eu estaria com exatamente 100 dimas. Agora vamos guardar aqui, né? Nossos itens que a gente conseguiu na minerátil. Obviamente, esses daqui eu vou deixar esquentando. E os carvão, é óbvio que eu vou colocar aqui. E aqui nas pedras, obviamente, eu vou colocar umas pedras, que eu consegui. Aqui eu vou colocar umas sementes. E aqui eu vou fazer pão. E aqui eu vou guardar os trigos, porque eu estou juntando trigo, né? Agora é só pegar esses quartos que eu peguei lá do Nether. Eu posso fazer uns 12 blocos de quartos, porque vai ser útil. E antes de eu dormir, eu quero mostrar para vocês a lua. Olha essa lua linda do Minecraft. Agora podemos dormir. Olha o sol. Adson, nem umas nuvens. Agora eu pensei de um arco. Ali é uma aranha. Quer dizer, várias aranhas. Vou matar elas. O que a gente vai precisar? Agora tem uns esqueletos aqui, que é somente matar eles. Meu Deus! Calma aí. Não, não, não é possível. Vocês viram o que eu vi? Calma aí, calma, 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 calma. Eu preciso ir lá buscar uma tocha. Ou vários. Eu preciso agora, calma aí. Deixa eu ver onde tem stick aqui. Agora vamos pegar aqui um carvão. Vamos lá, cara. Eu preciso ir lá agora. O que eu lembro é para cá. O que eu lembro é para cá. Exatamente nessa caverna. Gente, vocês viram. Vocês sabem o que é isso, né? Uma farm de aranha. Eu achei que era esqueleto, mas de aranha também é bom. E sim, eu vou fazer o que vocês estão pensando. Uma farm de XP. Mas vai ser meio difícil fazer isso. Ou eu posso fazer uma farm de teia, né? Ou melhor, linha. Ó, vamos entrar aqui. Agora vamos tampar aqui. Eu preciso salvar as coordenadas desse lugar, né? Primeira coisa é cavar. Ó, vamos cavar aqui. Agora vamos colocar uma água aqui. Agora é só colocar aqui a outra água que eu busquei. Pronto. Agora as aranhas vão ter que cair aqui, né? Porém aqui tem água. Então vai ser nessa camada aqui. E eu nunca fiz farm de aranha. Não sei se vai dar certo. Eu acho que elas vão subir as paredes, mas tá bom, né? Agora vamos tirar as tochas. E fugir. Agora vamos voltar. Olha essa lua. Chegamos agora aqui no meu laboratório. Eu salvei as coordenadas do negócio, né? Só sei que é no mesmo, no 5. Então aqui... Aqui a gente vai ter uma passagem que vai levar a gente pra farm. E eu sei que a gente vai precisar de tochas, então eu já fiz algumas aqui com as... Opa! Vamos descendo aqui, né? Porque a gente, tipo... A gente tem que chegar nessas coordenadas ali. Agora é só cavar pra frente que eu vou achar a nossa farm. Estamos chegando. Opa! Chegamos. Então, será que funcionou a farm? Vamos descobrir a verdade. Eu acho que não. E as aranhas não entram aqui, então vamos aumentar o buraco com cuidado. Bem, gente, não tá dando, então tive uma nova ideia. Primeiro vamos entrar no Nether, mas antes vamos recuperar a vida. Temos que achar magma com cuidado, porque, tipo, aqui tem uns... Tem uns roglin muito OP que atacam todo mundo. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou tentar de novo. Aê, gente, consegui oito magmas, que eu acho que já é o suficiente. Gente, agora precisamos de ferro, né? De muito ferro. Opa! Olá, Miguel! Bora cá, ó. Então, gente, peguei uns ferro, né? E vamos esquentar aqui. Pois eu preciso fazer um funil e trilhos. Porque eu vou precisar de trilhos, né? De caso aqui, eu vou fazer um sistema de matar aranha. Vamos fazer aqui, ó. Um funil. Se eu me engano, é assim, ó. Que faz? É. Daí depois a gente pega o carrinho de mina e o funil. E a gente faz um carrinho de mina com o funil. Agora a gente precisou fazer um trilho. Deixa eu ver como faz um trilho. Bem facinho fazer um trilho. Só eu que me esqueci mesmo. Aí, ó. Fiz os trilhos. Agora sim eu vou poder fazer a minha farm funcionar de verdade. A farm de teia supremix. Esqueci de fazer baús, né? Então, gente. Agora eu consegui um baú. Agora a gente pode terminar. No caso, é só a gente vir aqui. Subir aqui. Passar aqui por cima da minha estação de mineração. Vir aqui. E andar para frente. Agora vamos lá. Vai ser bem assim, ó. Eu vou subir ali. Com muita cautela. Aqui vai ter um bloco de magma. Ó, eles estão morrendo. Agora é só eu vir aqui e colocar isso daqui, né? Um carrinho com o funil. Daí depois é só eu quebrar isso. Porque quem eu saiba, ele vai trazer até aqui, olha. Ah, não vai. Vai ficar preso aqui no carrinho. Vamos voltar a fazer. Aqui vai ter um baú. Aqui em cima desse baú vai ter um funil. E aqui vai ter um esse negócio. Que vai ter esse negócio. Aqui a gente quebra esse trilho, eu acho. Ah, mas tá muito baixo. Sempre vai ter algum problema, né? Vamos fazer de novo. O baú, eu acho que eu vou colocar um bloco mais pra cima. Tá, vai dar certo. Confia. E a fonte dessa farm... Meu Deus. Então, gente, terminemos a minha farm de linha. Vamos ver se vai funcionar. Só tem que esperar as aranhas morrerem. E vamos ver se vai cair... Como é? Farm de linha? Sim. E, gente, as aranhas, algumas delas vão levar dano. Daí, esse dano vai cair, tipo... Vai cair nesse... Vai cair a teia. E essa teia vai cair nesse funil que vai levar nesse baú. É esse o meu sistema. Vamos ver se vai dar certo. Só tem que arrumar o funil, porque ele tava do jeito errado. Agora sim. Ó, as aranhas tão levando dano ali. Vamos ver. Ó. Tá levando dano. Só não tá morrendo. Bem, gente, eu vou colocar um pouquinho mais de magma. Porque, tipo, tá com pouco. E com pouco, vocês sabem que vai ficar meio difícil, né? Então, deixa eu tentar respirar aqui. E vamos quebrar isso daqui. Agora é só colocar magma aqui. Então, gente, eu tive uma ideia. Porque, tipo, as aranhas não tão morrendo. Então, isso daqui vai ser uma das melhores ideias que eu já fiz. Nesse server. Vai ser bem assim. Eu vou colocar uma laje. Bem aqui, olha. Deixa eu achar. Só tem que tirar a aranha daqui, né? Pra eu conseguir. Aí, ó. Pronto. Agora é só colocar magma aqui dos lados também, né? Por causa que as aranhas não ficam... Ó, pronto. Tá pronta a farm. Agora é só tapar aqui. Pra não dar errado. E tá pronto. A nossa farm de aranha. Só temos que ver se vai dar certo. E deu certo! Na moral. Terminemos a nossa farm. Muito boa. Foi esse o vídeo, gente. E falou. Só que antes de acabar o vídeo, eu vou tentar deixar mais uma aranha morrer. Vamos esperar. Quem quiser ver que se a farm funciona de verdade, só me fica vendo, ó. Ó. Pronto. Só que pra isso, eu tenho que ficar aqui. Então, eu vou deixar meu boneco ficar aqui. Enquanto eu posto o vídeo. Mas então, gente. Foi esse o vídeo. Falou!